Quando a gente achou que a gente ia sair, a gente sabe que mudou. Roda o volante, roda o volante e pisa. A bola é velha. Não tira o pé. Não, sim, coloca assim. Não tira o pé. 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 Não traga pra você. Vem aqui. Segura a bola. Segura a bola. Segura a bola. Segura a bola. Isso. Não tira o pé. Segura a bola. Isso. Tira o volante. Não tira o pé. Segura o volante. Segura o volante. Segura o volante. Segura o volante. Tira o volante. Tira o volante. Tira o volante. Tira o volante. Não tira o pé. Fica aí, vai. Fica aí, vai. Fica vendo a bochinha lá. Uhul! Fica aí, vai!